Hello my friends, aqui é o Edilson do canal Investimentos Digitais. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você está vendo esse vídeo. Bom, primeiramente se você não for inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho, tá? Isso aí me ajuda bastante. Estou no outro cenário aqui, esqueci de pegar meu copinho d'água, deixa eu pegar aqui. Eu estou com esse óculos, tá? Não é para aparecer não, eu nem estou de ressaca, tá? Só que eu estou contra a luz aqui, quis gravar em um outro ambiente. Ah, então, vocês viram aqui que a minha cozinha ainda está incompleta, tem duas bancadas, né? E eu queria desejar um feliz 2019 para todo mundo, tá? Que esse ano aqui foi um ano de aprendizado. Foi muito difícil, tá? Foi pesado esse ano. Primeiro eu queria agradecer aos parceiros, colaboradores, patrocinadores, né? Aos meus inscritos, tá? Feliz ano novo, desejo um feliz ano novo para vocês. Agradecer a Jefferson da CryptoBR, a Bitcoin Trade, a RTM, a PagCripto, tá? Todos os parceiros, tá? E a Smart Cash também. Olha os meus inscritos, o pessoal do meu grupo Premium, tá? Olha a canequinha da CryptoPlanet, tá? Todos os parceiros. Isso aqui são um pouco das canecas que eu ganho, né? Quando eu vou nos eventos, fora a camiseta, tudo. E 2019 eu acho que vai ser um ano diferente. Gente, a mensagem que eu quero passar, passou uma aba ali, a mensagem que eu quero passar é que esse 2018 foi de aprendizado para a gente. Foi um ano, como é que eu posso dizer? A gente passou por alguns percalços, tá? Isso aí é normal da vida. Para as criptomoedas que estão começando agora, que estão engatinhando, foi um ano excelente de várias realizações. Como eu falei na retrospectiva, né? Eu queria só fazer um vídeo aqui agradecendo, agradecendo a audiência, quem esteve comigo desde o começo do canal, em 2017, tá? No final, foi em setembro, na verdade, 2017. Esse 2019 promete muitas coisas. Como eu já falei, está tendo mais inovações, está tendo mais eventos. Estamos espalhando a palavra, tá? Das criptomoedas, que o significado disso é liberdade. Liberdade para você transacionar, liberdade para você ser dono do seu próprio dinheiro. Isso que as criptomoedas vêm trazer. Eu mostrei para o pessoal a curva da evolução, a curva do aprendizado, tá? Eu não estou com o texto total aqui, mas é uma coisa impressionante. Se a gente ver... Deixa eu até pegar meu outro celular e vou falar para vocês aqui. Então tá, agora se voltando, estou com meu celular aqui. Essa curva que eu estou mostrando aí para vocês, tá? Que vai estar aí na tela, vou pedir para o meu editor colocar. É a lei de Amara. Nós superestimamos o curto prazo e subestimamos o longo prazo. O Bitcoin não é onde as pessoas acham que deveria... O Bitcoin não é onde as pessoas acham que deveria ser hoje. Mas estará muito além dos sonhos mais selvagens daqui 5 anos. Então, essa é a curva da tecnologia que eu queria mostrar para vocês. Como que é o avanço, né? Vocês podem ver aí, ó... A linha do tempo, aonde a gente está nas criptomoedas. E como que vai ser, né? O desenvolvimento da tecnologia. Vai ser... É... Muito, muito avançada. Isso aí eu achei no Twitter, tá? Muito interessante. A gente subestima o longo prazo. Como eu sempre falo, paciência, tá? O Warren Buffer sempre diz, eu repito essa frase. O mercado foi feito para transferir dinheiro dos impacientes para os pacientes. Então, a gente está no começo da tecnologia, tá? Tem muita coisa para avançar. Esse ano 2019 promete muitas coisas boas. Aí, Dilson, pode ser o ano inteiro de baixa também? Pode ser. Eu não acredito porque tem mais coisas. A evolução é muito rápida. A gente está no caminho sem volta. Se você acredita nas criptomoedas, né? Eu acredito muito. Eu acho que é uma visão para a gente transformar o nosso mundo. Igual foi a internet, tá? As criptomoedas hoje estão nesse mesmo patamar. A gente não sabe o potencial ainda. Vai ter outras tecnologias para a gente descobrir. Mas a gente está no caminho certo, tá? E cada vez mais negócios descentralizados. Seja nas criptomoedas, seja no mundo dos negócios. Enfim, com as criptomoedas a gente tem a liberdade, tá? Seja com o Bitcoin que é o pioneiro ou com alguma outra que vai surgir. Bom, esse é o meu recado, tá? 2019, 2018 foi um ano excelente, tá? 2019 eu acredito que vai ser muito melhor. O preço é um detalhe, tá? A tecnologia é muito forte. A descentralização é muito forte. Você ter o poder de você transacionar, enviar o dinheiro para qualquer lugar do mundo, isso aí é incrível, tá? O Satoshi nos deu essa visão, tá? Foi ele que teve, na verdade, foi um conjunto, né? De outras tecnologias, mas ele colocou isso em 2009, tá? Apresentou o mundo, a blockchain e apresentou o mundo ao Bitcoin. Tanto que, né? O Wall Street está de olho, né? As grandes corporações, enfim, todo mundo quer meter a mãozinha no Bitcoin. Só que, em coisas descentralizadas, quem manda é o usuário. Nesse caso, são mais pessoas, né? Eu já expliquei em outros vídeos, né? Uma parte é mineração, outra é full nodes, e outra é o usuário. Mas, não tem como ninguém tomar um... Nesse ramo da descentralização, é muito importante você saber que, com as criptomoedas, ninguém pode pegar esse dinheiro seu. Pegar a sua criptomoeda. Você fazendo os passos por segurança é impossível, tá? Isso aí vale mais que qualquer coisa. Mesmo que o preço esteja lá embaixo, não importa. Só de não ter uma coisa que o Estado pode pegar a força de você, tá? Tomar, tributar, com certeza vão tributar as actions, vai ter outras coisas. Mas, a gente vai evoluir. O P2P evolui, tudo evolui, tá? Então, esse é o recado que eu quero desejar. Quero desejar um feliz ano de 2019. Espero, né? Um ano de muitas conquistas também. Seja conquista pra mim, pra todo mundo que me acompanha, tá? Eu acho que vai ser a grande virada das criptomoedas, que a gente teve a alta, né? 2017 foi a explosão, até começo de 2018. Porém, 2019 é um ano de amadurecimento, tá? A gente vai amadurecer o mercado, as tecnologias, tá? Coisas, inovações incríveis, que a gente nem sonhava, com certeza esse ano vai ter. Bom, então, isso aí é o meu recado. Eu queria ser um vídeo curto, mas acabou ficando longo, tá? Muito obrigado pra vocês. E como eu sempre falo, saúde e paz. Que o resto a gente corre atrás e fui!